Falta pouco para começar a decisão. Título importante que mobiliza a todos. No último treinamento, antes da bola rolar, os jogadores tiveram a chance de se adaptarem ao gramado sintético. O terreno de jogo, que é uma das grandes preocupações para a partida de ida da final. O nosso grande duelo é com a equipe do Atlético. Aqui lá tem grandes jogadores, tem uma equipe bem montada na mão do treinador. Então a gente vai deixar um pouquinho de lado essa diferença do campo, para estar totalmente concentrado no que fazer, para evitar as características do Atlético, para a gente poder ter o nosso estilo de jogo, fazer bem a nossa parte. E quando o assunto é gramado sintético, um personagem em especial precisa ter cuidados redobrados dentro da partida. O goleiro. E por isso, o Marcelo Lombes está esperto. E tem um motivo a mais para comemorar na noite desta quarta-feira. Hoje, contra o Furacão, na final da Copa do Brasil, está completando 100 jogos com a camisa colorada. Vencer e sair na frente na disputa pelo título pode ser um grande passo nesta data importante. O time colorado não tem mistérios para o confronto. Vai com força máxima, Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e lá no ataque, Paolo Guerreiro. Já o Furacão faz mistérios, mantém dúvidas na defesa. O desenho provável de time tem Santos, Kelvin ou Maddison, Lucas Halter ou Robson Bambu, com Léo Pereira e Márcio Azevedo, Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini, Nicão, Rony e Marco Rubem. Time que promete ser agressivo na busca de atacar o Inter para ter vantagem em Curitiba. Por se tratar de jogos de mata-mata, às vezes você não tem a mesma naturalidade de jogar. Então essa é uma preocupação que eu tenho, que a gente atlético consiga ter a naturalidade de atacar o Inter, de defender, como a gente vem fazendo em todos os jogos. Final de Copa do Brasil. Os melhores chegaram na decisão. A noite curitibana se prepara para um choque de gigantes, que começará aqui e só terminará em Porto Alegre.